Quando o violeiro toca E conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração E essa viola sonhar Quer tocar outra canção Muito bom dia amigos do SBT Muito bom dia amigos da Viola Estamos começando mais um programa Levando pra você Do nosso querido Centro-Oeste Paulista A minha, a sua, a nossa música sertaneja E hoje a gente vai começar o nosso programa De uma maneira totalmente diferente Vocês estão reparando que nós estamos aqui No navio do nosso querido comandante Hélio O San Rafael E o Hélio está aqui do meu lado Pra gente poder falar um pouquinho A respeito do Rio Tietê Um pouquinho mais aqui das navegações Bom dia, como é que o senhor está? Bom dia, Tietê Grande prazer ter o senhor aqui Todo nosso Mais uma vez Mais uma vez, bom demais Você já fez no San Marino Já fizemos Tá fazendo no San Rafael Depois tem que fazer no San Diego San Diego Pra completar o trio aí A trilogia A trilogia do amigo Zaviola Tá certo Mas conta pra nós aí um pouquinho A respeito do Tietê O que é hoje o Tietê Que transporta muitos alimentos por aqui Conta pra nós, capitão Vamos lá Capitão, comandante Ele é tudo, viu? Só um salário que é pequeno Só 35 mil por mês Tá feia a coisa Olha, Adito O Tietê Eu acho que ele é o principal patrimônio De todo o estado de São Paulo Para os paulistas Para os paulistanos Esse rio aqui Deu pra São Paulo E pro Brasil Tudo que ele tinha de direito Certo O ouro das areias A força de suas águas Produzindo energia Enfim, a história, né? Dos bandeirantes Que por essas águas passaram E foram desbravando O nosso oeste brasileiro Aí vieram as monções Que partiam de Porto Feliz Pra buscar ouro Nas minas de Cuiabá Olha Hoje é fácil navegar, viu, Dito? Estamos numa hidrovia bem moderna Informatizada Certo Onde as embarcações Já navegam por satélite Mas se a gente voltar lá atrás Séculos atrás Imagine como é que era Navegar no remo aqui A varejão É verdade Passando as corredeiras Hoje a nossa hidrovia Tem dez eclusas Maravilha É uma modernidade danada E uma se encontra aqui Na Barra Bonita, não é? Exato Que aliás é a primeira Da América do Sul É a primeira da América do Sul A qual o passeio Do San Marino Do San Rafael Do San Diego Inclui a eclusagem, não é? Exatamente Nós que começamos tudo isso Meu pai, meus avós Certo E começou com um barquinho Muito pequeno O Cidade Simpatia O Igarazú Que era um barquinho Para 12 pessoas E hoje, graças a todo esse trabalho E graças aos turistas Que nos visitam, né? Hoje a gente recebe Milhares de pessoas Semanalmente Estamos aí mostrando Essas paisagens bonitas Maravilhosas E os visitadores de vocês Dito Durante a cantoria Aqui do programa Vão poder Estar acompanhando As imagens de fundo Tá certo Uma paisagem aqui Maravilhosa E tem uma coisa interessante Comandante Que o senhor faz aqui É um trabalho De conservação De preservação Do Tietê Os passageiros Aqui dos seus navios No caso A cada passeio Eles ouvem O senhor Narrando a respeito Do Tietê A conservação A gente sabe Que aqui no interior Nós temos um Tietê Muito melhor Do que na capital Porque ele atravessa o estado Totalmente diferente Passa por várias cidades Do nosso estado E é claro Aqui no interior Eu acho que ele é o melhor Eu acho De conservação Tá certo, Hernando? Tá certo, Dito E não é só aqui no barco Que a gente trata Não sei se vocês sabem A gente preside uma ONG Sim, sim Que é a mãe natureza Hoje, graças a Deus É uma das ONGs mais ativas Do Brasil Temos até parcerias internacionais E essa ONG nasceu Dito Exatamente quando aqui Morreram todos os peixes Do Tietê Numa manhã só Foram milhares de toneladas E eu naquela época Com 17 anos Quando me chamaram Para ver o que estava acontecendo Não tinha o que fazer Para o rio Os peixes já haviam morrido Foi um vazamento De soda cáustica E eu peguei um papel Pus um cabeçalho nele Que as pessoas Estivessem vendo aquilo Assim nascem E sem querer Naquele ano de 1981 Dito Estava nascendo O movimento de defesa Do rio Tietê Olha que beleza Foi o primeiro abaixo assinado E nós lutamos tanto Trabalhamos tanto Conversamos tanto Com o governo Que acabamos aí Protagonizando o trabalho Despoluição do Tietê Que está sendo feito Lá na capital Onde está sendo investido Milhões Bilhões de dólares Que para poluir é fácil Mas para recuperar é difícil É difícil E o trabalho que a gente faz Hoje com as escolas Com as crianças Que vem a bordo Quando elas não podem vir A gente manda uma unidade imóvel Maravilhoso Para as escolas Quer dizer Preservação a gente tem que fazer 24 horas por dia 24 horas Está certo Eu quero dar os parabéns Para o senhor A toda a tripulação Que colabora com isso Que contribui com isso É uma coisa maravilhosa Que a gente precisa Realmente conservar E preservar o rio Tietê E dar os parabéns também Por essas embarcações maravilhosas aqui Que só traz alegria Para uma região muito grande Eu acho que para um país Que vem visitar aqui Barra Bonita É ou não é Não pode deixar de passear aqui Em um dos seus navios É ou não é Parabéns Dito, olha Parabéns para vocês A presença de vocês aqui Nos dá essa oportunidade De divulgação Bão demais Está certo E principalmente através Do conservacionismo O que é esse conservacionismo? É a música raiz Do nosso interior de estado Resgatando 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 Que é bom, né? Exatamente Então olha Unimos aqui A boa música sertaneja E as maravilhas Do nosso lendário Tietê Bão demais E essa simpatia Que é você E toda a sua equipe Que é isso Que é isso O senhor também E toda a tripulação Muito obrigado E de volta com o programa Amigos da Viola Embaixo da Ponte Agora de novo Voltamos no intervalo Essa é outra Essa é outra Bom também Olha que aventura hoje Barbaridade Estou aproveitando Mais que eu sei Se vocês querem saber Não, mas nós também De vez em quando Até esquece Sai para trás É verdade Nós canta Mas pode ficar à vontade Falei que o programa É de vocês Se vocês fazem o que vocês quiserem Cantando aqui para nós O que importa Tá bom? Vamos mandar um abração Aqui para a turma? Vamos lá A tripulação do Samarino Comandante Hélio Meu querido Capitão Hélio Forte abraço Também o imediato Diego Para o Peba O Samuel O Ivan O Sucuri da ONG Mãe Natureza A dona Adélia Esposa do Capitão Hélio Também o Bequeque E o trio Chonadão Bão também Maravilha Bão demais da conta Bom, está no final Para encerrar Para acabar já? Vai terminar? É o último? Já terminou Já a produção? Passa para mim certinho Acabou já, rapaz Foi muito curto Mas o passeio não O passeio ainda não O passeio ainda não O seu de casa vai perder Você sabe que o Bequeque Que está viajando com a gente Está se divertindo para caramba Está se divertindo bastante Pessoal já O Bequeque Maravilha Eu sei Você que ele foi convidado Agora para pescar É verdade Ele falou que vai pescar No Mato Grosso Verdade Ele gosta de pescaria Ele gosta de pescaria E bom truqueiro também É jogar truqueiro Com ele mesmo Cachete Bão demais Bom gente Nosso programa chegou no final Mais uma vez eu quero mostrar O CD aqui Essa coletânea Feita aqui por Otávio Augusto e Gabriel Soltorato Está pegando bem O sol está deixando Beleza Um abração também Aqui aproveitando Mandou um abração Na verdade Paulo Gomes A capa é esse A capa é esse aqui Ah essa aqui É que isso aí é uma capinha promocionada Ah bom Então a capa é essa daqui Desculpa Desculpa a minha ignorância Um abração também Para o nosso grande amigo Paulo Gomes Da BGK Está certo Forte abraço Está chegando aí o DVD Amigos da Viola Verdade Logo logo chega também E agora eu queria pedir para vocês Deixar um abração Para todo o pessoal Do Centro-Oeste Paulista Fica à vontade Vamos dar um abraço Nós vamos encerrar agora Com mala amarela Mala amarela Inteirinha Na íntegra para vocês Eu queria agradecer mais uma vez A oportunidade de mostrar o nosso trabalho Aqui um abração ao pessoal de casa Espero que tenham gostado Com certeza Dessa bagunça Será que nós é meio atrapalhado É três aqui então Então são três aqui Eu queria agradecer mais uma vez Parabenizar a você A toda a produção Obrigado Maravilhoso Há sete anos Já o nosso amigo Lança Que produz esse programa Com tanta qualidade É um filho para a gente Maravilha Bom demais E agradeço vocês Por estarem presentes aqui Mais uma vez Embelezando ainda mais esse programa Encantando o pessoal lá em casa Matando a saudade E fazendo parte dos sete anos Nosso aqui Nós agradecemos É uma honra muito grande Bom demais Vou me despedir do pessoal lá em casa Vocês já entram com mala amarela Vamos embora Beleza Gente Muito obrigado mais uma vez Mais uma vez obrigado Capitão Hélio Pelo convite aqui Para a gente gravar Nesse local maravilhoso Esse barco lindo Lindo, lindo, lindo Venham fazer a englusagem Aqui na Barra Bonita No San Marino San Diego e San Rafael Tá bom? Beleza Só falar o Capitão Hélio E pronto Valeu A semana que vem tem mais Muito mais Amigos da Viola Tá certo? Fiquem todos com Deus Que com Deus nós vamos ouvindo Mala Amarela Com Otávio Augusto e Gabriel Tchau pessoal Até a semana que vem Chega o meio Um, dois, três Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do ar E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho catei O trem deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão eu beijei Um pouco pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as latidas Do velho soprão Um certo senhor Da poltrona Vizinha dizia Que vinha do Paranazão E disse também No jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Pedi seu conselho E ele me disse Seu moço a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Esse comovido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome E a mala eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou me esquecer A herança é você E você já voltou Aê, beleza! Bom demais da conta!